Sombrinha aqui, estou com o lápis H Depois eu posso escurecer, mas usando outra gramatura Mas por enquanto vamos com essa mesmo No caso de algum erro A gente poder sobressair Estou passando bem de leve Marcando alguns pontos Eu acho que é interessante Sempre seguindo esse sentido aqui Música Olha só essas partes aqui Estou fazendo esse sentido Acompanhando o arredondado aí do dedo Passando bem de leve Música 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 Passe um pouquinho assim aqui Uma escurecida aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto